Ganhar rodeio é pra campeão. Ganhar o mundo é Rosetta. E começa o rotetor em São Paulo do Sul, com coroa da vizinha aparecendo no tatuado. E começa com parada, na contra-mundo forte, o campeão de Colorado, o trabalho perfeito, Aguas, Andorosa. Grife, os forqueiros. O gol do Luiz é ganhador de três portas, um automóvel. Campeão em Luciano e a campeão em Cisará, por isso é que o Palestina foi embora. O Brasil do Goiás vai deixar guardar, Andorado Oliveira, manda um braço pra pala, excelente! Ele é um índice dos camisas pretas demonstrando o serviço. Ele é que me recebe de fome em São Paulo do Sul, e com novos fomes, com novas caras, e novos talentos. Esse é o lembro do campeonato, sempre revelando fomes para o roteiro brasileiro. Ele é um campeão em São Paulo do Sul, e ele é um de praça e prates, aguardando nota de um rio do leite. Pio Santos O Tiamento Santa Fé funciona, a porteira, e você vê que briga boa. Vamos lá de Santa Fé, que traz pra vocês o patrocínio 2D, Daniel, é curral de elite, vai dobrando o espinhaço. Mas ali tá o cowboy dos meninos de preto, ó, toca a câmera, e você vê. Ele ganha o assento, mantém os longos, oito segundos, mata, seu juiz. Celaria Campolina O Brasil está ali agora, e para Pitbull estamos com a etapa da equipe goceta. Vem o milagre de Deus daqueles, o Brasil sentou, abriu a porteira no fusoê. É batendo a sua agora, Pitbull, levando, levando, levando. É o Pitbull, vai. É do Jorimone no fusoê. Se bate, merece, para, jorou. Valeu, valeu. É o Pitbull no fusoê. O Brasil para, e a roceta. É, uma passada perfeita, a última vez que o vitimundo nesse touro, ele ganhou um automóvel na Inchales nele. E os dois se encontram agora, em Santa Fé do Sul. Ele não tradicionou muitos eventos, ele não se prate, prate. É o cumpadre Babão, o Teo, o Bruno, e toda a equipe. Segura a frente, Edi Claudinho, aguardando nota de Ailton Amorim. Cintropó, Cintros do Pará, Júnior Zanperline. Cintropó, Cintros do Pará, Júnior Zanperline. Ei, passada perfeita, Julião, esse calvão aí, o Miloelu, foi o campeão do caça-talento, e já veio na primeira noite o profissional e mostra que ele tem ciência. É da tese dos grandes fomes do Leitouro, da tela do meu grande amigo Marquinhos, aqui na Ato Cleverson, é lá da Santa Fertina. Ei, passada, oi, Jonathan, valeu, João Paulo, valeu, Túlio. Ação do Salva Vidas, ei, nota. Ação do Salva Vidas, ei, nota.